E Deus viu que tudo era muito bom. E eu convido a cada um que se faz presente a olhar para esse espaço lindo, obra do Criador, e nós, criaturas desse Pai bondoso, desse Pai amoroso. E nós, criaturas do Criador, e nós, criaturas do Criador, e nós, criaturas do Criador. A minha sorte é que ela vai ser muito mais alta do que eu. Então, queridos pais, queridos padrinhos, querido Wesley e Roberta, a nossa essência, ela precede a nossa existência, não se esqueçam disso. A nossa essência, a sua essência, a sua essência, Wesley, nós somos feitos imagem e semelhança do nosso bom Deus. Essa é a essência de todo ser humano. Com o passar do tempo, muitas vezes, por convívios, por opções, por escolhas, nós vamos mudando e vamos coexistindo. E vamos esquecendo da nossa essência. No evangelho que vocês escolhem, para o dia de hoje, fala exatamente isso. Wesley e Roberto, meu maior mandamento que eu quero declarar para vocês, amai-vos. E assim também para todos nós, amai-vos uns aos outros. E aí ele conclui dizendo assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Deus tem um plano de amor para cada um de nós. E tem um plano de amor muito bonito para vocês. Ele diz assim, eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Afim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E quais são os frutos que permanecem? Quais serão os frutos que permanecerão? Exatamente, o amor, a união de vocês, o respeito com que vocês vão conviver e vão testemunhar perante o convívio de vocês, ao núcleo de amigos, à comunidade, ao ambiente de trabalho. Estes são verdadeiros frutos que permanecem. Estes são verdadeiros frutos que permanecem. Mas você pode me dar a sua dor. Eu vou bear it faithfully. Eu vou te dar meu nome. E deixe você ficar perto de mim, então não se desculpe. Amor é suposto que seja a coisa que permanecem. Mas tudo muda quando você se torna. Amor é esponjante. Amor é esponjante. Amor é esponjante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ontem na igreja, eu falei baixinho pra vocês, mas é uma coisa que agora com muito zelo eu digo pra todos os casais que aqui estão. Se nós não cuidarmos do tempo, o tempo vai consumindo a gente. E o tempo consome a gente de um jeito muito triste, porque o tempo vai desgastando. Assim como uma casa desgasta o móvel, desgasta as coisas, se a gente não cuida da relação, isso também vai se desgastando. Então por isso que a gente precisa sempre. E como eu disse ontem, vou repetir só um pouquinho. É, cuide. E é esse cuidado que vai fazer com que esse amor se permaneça vivo. É esse cuidado. E, Rose, como que é esse cuidado, né? É o respeito um para com o outro. O amor para com o outro. Continuem chamando na intimidade de vocês. Provavelmente vocês tenham um apelido carinhoso, né? Continuem sempre buscando. Ela tem um nome lindo, você tem um nome lindo. Chamem-se sempre pelo nome, né? Mas cuidado com as palavras. Então vão zelando dessa relação com muito amor e com muito carinho. Para que ano a ano vai passando, mas vocês possam estar dando testemunho dia a dia desse amor que vocês testemunharam ontem. E hoje vocês estão aqui perante aos amigos, mais uma vez, celebrando esse movimento tão lindo. Acho que eu vou, principalmente se eu ver que o Wesley está emocionado. Aí isso vai me fazer ficar mais emocionada, entendeu? Ai, foi linda. Foi uma cerimônia, assim, muito íntima, sem esse glamour, né? De hoje, várias entradas, banda, só uma voz, um piano. Mas foi uma coisa, assim, tocou no coração. Foi realmente aquela conversa de Deus com a gente. Foi emocionante. Amei. Lindo e linda. A gente lida com sonhos e você acreditou que hoje não é chuveiro. Então eu posso te fazer uma oração? Vamos, com certeza, com certeza. Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome. Porque nós sabemos, ó Deus, que a tua presença é real neste lugar. E o Senhor tem abençoado esta união. O Senhor não tem deixado. Deus, 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 Deus. Amém. O Senhor tem abençoado esta união. Amém. O Senhor tem abençoado esta união. Neste voo tão lindo, vou planando e subindo pelo imenso azul do céu Um mundo ideal, nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar, viver no ar, eu nunca mais vou desejar voltar Roberta, hoje estamos oficializando a união de uma história que enche meu coração de alegria Com as bênçãos de Deus que nos uniu há 5 anos, ele já sabia que formaríamos uma linda família Não foi fácil, distância, viagens, saudade, sacrifício E acrescente isso tudo, uma triste e longa pandemia Vencemos tudo, nossa família ainda cresceu Você me trouxe o Chico, depois veio a Betânia, o Instituto Quanto orgulho você me dá, quanto orgulho você me deu Nesse mar de tranquilidade que você me traz, eu encontrei a minha paz E o mais importante, saiba que eu sempre vou te amar Pois o meu amor por você é maior do que o meu amor pelo Vasco Meu amor por você é gigante Tchau, tchau 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 Obrigado por abraçar Obrigado por abraçar minha família como se fosse sua Obrigada por ser tão sonhador com esse meu jeito tão realista Você é a tempestade da minha calmaria e a emoção da minha razão Eu prometo continuar sendo a calmaria nos seus momentos de tempestade E a razão para quando seus pés estiverem muito fora do chão Te amo Ave Maria Ave Maria Amém. Jesus, Santa Maria, Santa Maria. É sinal do meu amor e da minha finalidade. Wesley, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Eu convido a Assembleia a dar uma calorosa salva de palmas a esse casal que foi consagrado ontem aos olhos do Pai, aos olhos da nossa Mãe Maria e que hoje está aqui recebendo os abraços dos amigos. Isso. Quem te lembrou bem, você pode dar o seu segundo beijo na sua esposa. Assembleia a Mãe Maria e a Mãe Maria e a Mãe Maria e a Mãe Maria. A Mãe Maria e a Mãe Maria. A Mãe Maria e a Mãe Maria. 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 Tem? Aí, ó. Rapaz, ela sabe mais que eu disse. Tem ou não tem? Tem. Se eu vou, eu tô pensando também, tem um. Ih, agora o Noivo canta, então. Vamos lá, então? Pra vocês, hein? E o Noivo vai cantar. Canta, Noivo! Oi, tudo bem? Que vou te ver? A gente ficou com o Renato, se gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô a fim de você. Vamos! Canta! Eu ia cantar com essa Ritinha de barbada E a outros outros E essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, amor Vou te ver Te retomar, revelar E essa sua boca de mim Vou tá me amendo bem E o coração Vai namorar comigo, sim Vai comigo, amor Vou te ver Vem cá, amor Vou te ver Vem cá, amor Vai namorar comigo, sim Me dá outro O que é de rezar Vai namorar comigo Vai namorar comigo sim Vai comigo Só pra quem não entendeu a música, o Roberto me roubou uns 3, 4 meses pra namorar E eu ficava mandando essa música pra ela Vai namorar comigo sim E aí E aí E aí Música 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 São genuário Sempre ao teu lado até o fim Minha vida é você E a torcida do bastão Sempre são lindas Hoje viemos para te apoiar Em cruz vamos ganhar Na alegria e na dor O sentimento não para Hoje quando vai sair Em amor infinito Lançarei de coração Vasco na cama Vá Vasco na cama Vá 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 Arriba Vá 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 Amém. Amém. Amém.